Terça-feira, claro, ela tava na quarta e veio pra terça, né, Rilma? Tava só um pouquinho, né? Mas deu certo. Mas deu certo. Minha querida Rilma, hoje trouxe bolo de... Chocolate com cenoura. Agora é de chocolate mesmo, é porque tem um bocado de chocolate, né? É, porque eu botei pedaço de chocolate dentro do bolo, é que são os pedacinhos de chocolate. Acho que eu botei mais do que a cenoura. Fiquei até sem palavras. Vocês viram, né? Fiquei assim, tá calada do nada, hein? Gente, que delícia! Ah, caramba! E foi uma tela espectadora aqui. Pediu pra gente trazer a receita? Foi isso. E falando em receita, então, já vamos compartilhar a cartela da receita que eu vou fazer em casa. Tu sabe que eu tô craque, craque nos bolos, né? Tô, tô sabendo. Semana passada eu fiz um bolo... Semana passada não. É, pô, e domingo eu fiz um bolo de coco, vou te passar a receita. Uma delícia, viu, gente? E hoje a Rilma traz esse bolo clássico, tradicional, que assim, agrada todo mundo, né? Que é o bolo de cenoura com chocolate. E o nosso diferencial é, tem chocolate de verdade dentro da massa. Meio amargo ainda mais. Ó, pra massa, um ovo, um ovo, Rilma, só? É, só um ovo. Nossa, um ovo, 85 gramas de cenoura, 40 gramas de óleo, 80 gramas de açúcar, 70 gramas de farinha de trigo corresponde a quê, Rilma? Ui, lá vai. Uma colher de sopa. De cenoura? É, cheia. Só? Uma e meia. É porque eu boto aquela grande... Não, mas você quer a xícara. Não. Aí tem amido de milho e uma colher de chave de fermento. É, mas esse amido de milho não é obrigado, não. Só se você quiser. É? Porque ele também deixa macio. Mas eu coloquei o trigo com fermento, que dá super certo. Ah, então tá bom. Massa de chocolate? Pra quê massa de chocolate? Eu acho que vocês são... É pra jogar por cima. São duas massas aí. Ah, são duas massas. É, a gente faz uma só de cenoura, que é com ovo e alto só de chocolate. Aí a gente vai jogar de chocolate por cima da de cenoura, que fica uma camada de cenoura e uma camada de chocolate. É? É. É. Embaixo do bolo, quando a gente cortar, você vai ver a metade cenoura, a metade de chocolate. Tu sabe que eu já quero cortar, né? Eu sei. Mas não tá bom, né? Ela tá me segurando aqui pra eu não cortar. Você vai fazer... Como é o nome? Não, a gente não colocou a cobertura, porque a gente colocou o chocolate dentro do bolo picado. Ah, então tá. Beleza, então. Então a gente já já vai fazer o passo a passo. Aí, Rilma, já tá organizando as coisas aqui. É só de liquidificador, Rilma? Só de liquidificador. Super rápido. Super rápido, né? Rápido a gente faz. Bate a massa com a cenoura, depois bate a do chocolate. Pronto. Colocou na forma e jogou o chocolate picado dentro. Fica muito bom. Fiquei até sem palavras. Ok, você já bateu aqui a... Já batiu de cenoura. Aí fica só... O que você botou aqui, Rilma? Eu coloquei a cenoura, o óleo, o açúcar e coloquei o trigo no final, pra gente fazer já a massa de cenoura. Ah, então é que a massa já tá completa. Já a massa já tá completa. Ah, então tá. Agora eu vou bater a de chocolate também no liquidificador, o ovo, o óleo, aí a gente vai colocar o chocolate em pó, o açúcar e a gente pode botar o leite ou o creme de leite. Geralmente na minha massa eu uso o creme de leite. Pois é. A gente já gravou... Ah, gente, eu vou partir, desculpa. Mas, ó, vou partir pra mostrar pra você. Eita, tá crocante do jeito que eu gosto. Uau! Que lindeza de bolo. Olha só, dona Laíde, ó. Ah, fé, ó. É, tá bem. Nossa, e você ainda colocou o chocolate, Rilma. Muito, muito chocolate. Olha, Rafael José, tá assistindo a gente. Bolo, filho. Meu filho ama bolo, gente. Vai ir pra escola hoje, já tem um lanche já. Bolo, filho, lanche pra tu, filho. Então vamos fazer o de chocolate, né? Vamos, né. Rilma, como tá aí? Você vai bater agora o outro bolo, né? Já coloquei o chocolate picado dentro da massa de cenoura. Ah, esse que é o dia que o porra vai ter bolo pra todo que eu tô quer lá. A galera fica toda animada. A Laíde, vou levar um pedaço pra você. Um delícia, ó. Eu adoro que fica assim. Olha, o chocolate. Cadê, Rilma? Você botou o que aí? Desmoldante? Aqui, coloquei desmoldante, ó. Olha o chocolate. Um pedaço de chocolate. E pra gente saber se o bolo tá bom ou não, que quando a gente bota vem toda a vermelada do chocolate. Um delícia. Cadê, Rilma? Bota aí, Rilma. Sim, olha, depois que a gente bateu a massa com a cenoura, a gente colocou o chocolate picado. Botou o desmoldante, mas pode ser manteiga também. Com trigo. Olha, gente, que delícia isso aqui. Hum, tá bom. Muita gente se falando aqui que não tá bom. Tá bom. Depois que a gente coloca, aí a gente vai colocar a camada do chocolate. Que a gente bateu também, ó. O bolo que eu fiz também no final de semana, tinha, assim, duas camadas pra gente colocar, Rilma. Eita, Rilma. Olha que delícia esse bolo, gente. Abre a câmera. Deixa eu mostrar se é uma pedaça, Pathy. Ó. A Laíde vai ter que comer. Não tem essa não. Tá bom, Laíde? Ó, prima, tá bom. A Pathy não quer não, que ela tá de dieta. Eita. Eu tô muito calma. Ó. Hum, muito bom, viu, Rilma. Não é, Chafan. 45 minutos. Hum. Ó. Sensacional. Falando em bolo, deixa eu levantar aqui e mostrar pra vocês como que ela fez aqui no final. Ó, gente. Ela botou o chocolate por cima. Eu, hein, Rilma. Além de colocar dentro, aí eu finalizei o chocolate picado por cima. Eu, hein, Rilma. Meu Deus, a Rilma hoje caprichou. Bom, tá aqui. Você pode acompanhar também a nossa receitinha lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Falar nisso, eu vou tentar fazer a transmissão de novo pro pessoal. Gostou quando eu fiz a transmissão pelas redes sociais ao vivo, né? Eu vou tentar, não sei como que eu vou fazer aí, mas eu vou perguntar aqui pros meninos como que a gente pode fazer pra gente também. A amiga da Bahia perguntou. Perguntou, né? Por que que eu não tinha feito? Pois é, mas eu vou colocar. Calma que vai dar certo aqui o negócio, a gente tá na organização. E claro, você participando e interagindo sempre junto comigo é muito bom. Rilma, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço sempre. Lembrando, gente, se você quiser uma receita aqui diferentinha, diferentona, pode mandar pra gente, tá bom? Aí o Instagram da Rilma, a gente colocou o Instagram da Laid, né? Colocamos o Instagram da Laid. Aí eu vim com novidades, tá? Eu vim pra São Paulo. Opa! Quarta-feira e volto domingo. Vou pra uma feira internacional. Ai, minha Deus, eu ia espirrar. E hoje, dá um beijo. Um beijo. Beijo. Ficamos por aqui, gente. Acompanhando aí. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também e rever o nosso programa pelo nosso canal do YouTube, tá bom? Vai lá, segue, comenta e compartilha, né? É isso, Rilma, e você vai trazer novidades pra gente, né? Vou sim, próxima semana. É! Trazer uma receita diferente. Adoro! Beijo pra mamãe da Rilma. Cíntia. Tia Cíntia, beijo. Tá assistindo a gente. Pois é. E pra todo mundo que acompanha o nosso programa em todo o estado do Piauí, nos 224 municípios que fazem aqui a nossa TV. Um beijo gigante. Amanhã a gente se encontra com mais Bom Demais, com receita, com interação, com você participando, claro, como todos os dias. Beijoca, meus amores. Tchau. Tchau. Tchau.